Mais uma coisa, hein? Essa noite entraram na minha cela e tentaram me violentar. Essa noite? É. Alguma coisa tá errada então, é estranho isso aí. Porque eu saí com a mulher do delegado. O Linhares saiu com o travesti. É, eu não sei quem foi, também tava escuro. Mas ó, acertei o maior porradão no olho dele. Aí, mano, é isso aí. Cardoso! Lega gelos, porque esse bivículo não estirou o inchaço do meu olho, Cardoso? Ô, doutor delegado, o que aconteceu com o senhor? Eu não quero papo com você, mala perdida. Você essa noite esteve muito a risco. Cardoso, coloque ele no meu gabinete, amarrado e amordaçado. E aboiolado. Passa o bife aí, doutor. Você quer o bife? É. Toma o bife. Eu pedi o bife, não o bofete, né, doutor? Dá pra usar aqui. É, Cardoso, aproveita e me chama um radiotaxi. Toma! Meu gabinete, fazendo uma maquiagem, afinal as câmeras estão chegando, hein? Meu, cara, foi logístima de pé, hein?